E aí Andar pensando que a que bad uma hora chega Oi Prato Oi Tud, como é que você tá, esteja, tudo bom? Nossa, fiz merda Não Se eu desse que eu olhasse o que é muito estranho Se duvidar eu caio de grid surge ainda, só porque ele tá de grid surge Ai não, velho, vai-te embora Que lindo isso daí Mano, que ódio Não gosto de jogar com essa arma Vou jogar o Naarm de mim O Dennis Vai cagar, vai Ops Melhor foi cair até DJando Nossa, mas você tá preocupada Vezes que tiver o melhor espadrão O mesmo picolé, hein Insignal, né Ops Proveço que eu enviei aí Será? Tem que fazer play, tem que fazer play, hein Aqueles, né Já bota exclamação clipe quando ele chegar aí Se ele chegar, hein Pra ele, a galera, conhecer lá Luke links Gente, eu tô frio, hein Eu tô frio, hein Eu tô frio Eu tô frio Hehehe Babelski! Como você está, mano? Como você está? Como você está? Como você está na live stream? Guys! Bem-vindos, eu sou Links Wagner. Oh my god. Concentre-e-e-s. Concentre-e-e-s, galera! UUH! Leite, que é isso? Yes Meu Deus Eu não quero jogar de Great Surge Ah Med Kensa Meu Deus Ah How back, fi Ai Jesus Nossa 4-5-1 O que que é isso? Ai, soldam Mil? Yes Qual legend vocês gostariam de ver numa fanache de Brawlhaut? Como se fosse um game tradicional de luta Se tiver a gente aí, né? Porque o pessoal vê Ah, ele tá falando português Não ligado? Aí o pessoal deixa sua multada lá aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí Volkov Ah, Volkov é legal Neutro SIG Oi Mas Suri Putz, Suri é um animal, não sei desenho animal Val, posso pensar Meu Deus Ah, eu sou muito I'm so dumb Baca, bacané Oi, sex Como é que você tá? Brawl Enquanto você pensa qual o próximo vídeo que você vai assistir Eu vou te recitar um poema Essa lomba-lomba desce e sobe tipo um yo-yo Mexe todo o corpo quando joga com seu yo-yo Essa lomba-lomba desce e sobe tipo um yo-yo Yo-yo, yo-yo